Olá amigos do YouTube, eu vou falar o mais próximo da câmera possível, que tá uma barulheira, agora deu uma pausada, ainda bem gente, tava uma barulheira na rua gente, mas uma barulheira que não dava pra escutar a TV, eu não escutava o telefone tocando, pra vocês terem uma ideia, entendeu? Se alguém toca campainha, se tem uma entrega no correio, eu não escuto, então infelizmente isso é recorrente aqui no bairro, como eu já disse em outros vídeos, eu moro há 45 anos no mesmo bairro, já mudei de casas, mas não importa a rua que você vá, é tudo igual, é barulho, 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 quando não é de um jeito é de outro, é impressionante. E ao longo desses anos, eu venho encontrando algumas pessoas que eu sempre achei muito engraçado o que elas falam, e hoje eu me vi fazendo o que essas pessoas falam, por incrível que pareça. Algumas pessoas me falam, ah, você tem um ventilador bem barulhento pra indicar? Aí eu falo, mas como assim, né? Afinal, todo mundo quer ventilador silencioso, né gente? Isso não tem cabimento, a pessoa pedir um ventilador barulhento pra indicar. Daí eu falo, eu indico esse, óbvio esse, tem o Turbo 50 da Britânia que é bem barulhento, mais barulhento do que esse, mas ele tem uma ineficiência de vento, faz menos vento, muito menos vento, né? A velocidade máxima dele faz menos vento que a média desse, e fazendo mais barulho, então aí já complica, né? Sendo que a qualidade da Arno é superior também, né? Mas então, eu falo, poxa vida, mas você que é um ventilador barulhento, tudo bem, você vai ter que usar ele no máximo, porque o mínimo dele não é tão barulhento não, tá? É em torno de um decibel aí a mais do que a maioria dos ventiladores de 30 centímetros, né? Levando-se em conta o fluxo de vento absurdo que ele faz, então tá ótimo. Então você tem o melhor dos dois mundos, um ventilador que é sim silencioso na velocidade mínima, levando-se em conta o grande fluxo de vento que ele faz. E gente, ele só tem um decibel a mais, eu fiz vários testes do que ventiladores de 30 centímetros, tá? Tem pessoas que reclamam. Aí você pergunta pra pessoa, que ventilador você tinha antes? Aí a pessoa fala, ah, eu tinha um, é, eu até esqueci algumas marcas aí, pessoal, que me falam, eu esqueci mesmo, gente, eu dei um branco, eu esqueci algumas marcas mais antigas aí, que o ventilador não fazia vento, é impressionante, principalmente o ventilador de pedestal. Mas não faz vento, gente, não faz barulho também, mas não faz vento, nada, aí a pessoa troca, a pessoa troca por esse, é óbvio que ela vai achar barulhento, mas não é, é porque ela nunca teve algo pra servir de parâmetro, vocês entenderam? Agora, na velocidade máxima, ah, aí o barulho é bravo, aí realmente o barulho é bravo, é natural, afinal ele faz um vento danado, gente, então é natural que ele vai fazer muito, muito barulho, porque ele tá fazendo muito vento. Ainda assim, ele é eficiente, por quê? Na velocidade média dele, pra vocês terem uma ideia, ele faz mais vento do que o Turbo 50, pelo menos o que eu testei, não sei como tá hoje, hoje em dia, a hélice da Britânia deu uma melhorada aí, tá? Eu tô notando diferenças aí na hélice da Britânia, viu? Tá melhorando o desenho sim, então não sei como tá hoje, mas há um, dois anos aí atrás aí que eu testei, velocidade média dele fazia mais vento que a velocidade máxima do outro, né, e ainda com menos barulho, então não tem cabimento, né? Mas é isso, na velocidade máxima, ele faz barulho sim, porque faz muito vento. Eu nem diria que o barulho é realmente do, do motor, eu diria que é do vento. Vocês estão escutando o falatório? É falatório, depois coloca música, aí coloca não sei o que, e daí é caminhão que passa, você entendeu? E é tanto barulho, gente, mas é tanto barulho que vocês não tem noção, entendeu? Então eu quero fazer um teste aqui, que talvez dê pra vocês terem uma noção desse ventilador aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou botar, ligar ele direto pra câmera não, porque aí já é demais, eu vou virar ele pro outro lado, daí a gente vê se a gente vai parar de escutar essa pessoa falando aí, que eu nem sei em que parte do bairro que tá. Vamos ver, vamos fazer o teste. Tá dando pra escutar, né, gente? Uma pessoa falando. É estranho que tem, tem, tem corneta, tem vuvuzela, é uma coisa doida, gente, eu não sei o que é isso, não. Então, mas vamos lá. Ó, eu vou ligar o ventilador, provavelmente vai sumir todos os barulhos, barulho de caminhão da rua, de ônibus, vamos lá. Deu pra perceber, né, gente? Some tudo, só fica o barulho dele. Ele faz assim, acho que é normal isso, por causa da potência do motor, viu, gente? Então, aí você fala, tá, mas ele faz vento demais, eu não aguento esse vento, né? Eu aguento, gente, eu quero até mais vento. Mas pra quem não aguenta esse vento, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o ventilador, ó, apertar aqui as orelhinhas e colocar ele pra cima, tá? Mesmo num calor grande, você num quarto aí de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, ele vai circular o ar tão bem virado pra cima assim, você pode virar pra cima, você tá mirado pra onde você tá, ou pra parede da frente, geralmente dá certo. Uma parede larga, você tem que ir testando aqui em parede, você vai recorrer. O mais importante é fazer o barulho, né, gente? Ó, testar de novo. Olha, eu não sei se a câmera consegue pegar, mas quando eu ligo eu não escuto mais nada, não escuto mais nada, entendeu, gente? Então, pra vocês terem uma ideia, às 3 da manhã, para caminhão aí na frente de casa. E fica, aquela barulheira de caminhão, que fica uma, duas horas o caminhão ligado. Dá vontade de descer e perguntar se o cara é sócio da Petrobras, como é que fica queimando tanta gasolina e óleo diesel, sei lá como é que chama essas coisas aí, entendeu? Então, você fala umas coisas meio doidas, entendeu? Aí hoje, foi tanto barulho, mas tanto barulho, é o barulho da moça falando alto lá, aí depois um rapaz, apareceu um barulho do lado falando alto, aí um outro vizinho colocou uma música no último volume, aí depois um outro colocou uma barulheira lá também, eu não sei o que que era, se a descerralheira, gente, mas comecei a ficar tonto com tanto barulho. Vocês sabem que a poluição sonora, né, ela causa aí problemas de estresse, vários problemas aí, isso é provado cientificamente já, né? É ruim que você vai trocar um barulho por outro, entendeu? Mas eu fiz, gente, eu não acreditei. Na hora que eu vi, eu peguei esse daqui, que eu estava usando um de 30 centímetros, falei, não, vou pegar o fortão. Eu falei, olha, não é que eu gostei da ideia? Eu falei, pelo menos eu não tenho que escutar a música, o gosto da música dos outros, eu não tenho que escutar o que o outro está falando, o que está deixando de falar, e eu escuto só o ventilador. Gente, é absurdo isso, mas eu fiz, e eu não achei ruim não, eu não achei ruim não, gente. Aí eu comecei a entender quem me falava essas coisas, porque eu falava, não, quem faz isso, você está de brincadeira, a pessoa quer um ventilador barulhento, porque ela não quer escutar os barulhos da rua, né? E tudo bem, eu entendo, né? Eu falei, a minha rua é a mais barulhenta que eu já vi na vida, então, é uma coisa doida, né? Às vezes eu vou em outros bairros, tenho conhecidos em outros bairros, inclusive já fui para outros estados, nunca vi uma rua tão barulhenta que nem a minha. É de segunda a segunda, você não tem folga. Você tem que ficar, quando dá uma folguinha, que eu já corro para gravar vídeo, tá? Agora eu estou gravando só para testar, né? Vamos aproveitar, que acho que estão cantando aí, para ver se o ventilador vai dar conta. Vamos aproveitar. 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 olha gente e eu não escutei nada eu não sei se a câmera conseguiu até pegar a pessoa cantando lá, não sei o que está fazendo mas eu não consegui escutar nada aqui que estou perto do ventilador então é isso você pode botar o ventilador para cima para não pegar o vento em você que ele faz muito, muito vento mesmo e você vai realmente escutar só o barulho do ventilador eu acho isso absurdo escutar só o barulho do ventilador mas é tanto barulho de tantos lados que eu estou ficando tonto hoje hoje realmente hoje extrapolou de tanta barulheira vocês entenderam? então é uma coisa complicada deixa eu só afastar um pouquinho a câmera gente peraí pronto gente só queria afastar um pouquinho a câmera para vocês me escutarem então vamos lá senão também não conseguem me escutar então vamos lá gente eu acho isso realmente absurdo outro dia vi até um vídeo aí que a pessoa colocou durma com o barulho do ventilador um negócio assim eu falei você está de brincadeira dormir com o barulho do ventilador né aí eu falei agora eu estou entendendo essas histórias aí que é uma coisa absurda né mas é real gente é lógico que há problemas há efeitos colaterais né o efeito colateral é sobre a própria questão dos decibéis né mas como foi aprovado pelo Inmetro acredito que não não cause problemas auditivos e até porque ele é mais silencioso que o de o Turbo 50 da Britânia que também foi aprovado pelo Inmetro né então quer dizer ele não é o mais barulhento né gente então é se eu não me engano ele é bem mais silencioso também que o Loren Seed se eu não me engano que eu tive um Loren Seed de 200 watts ele é bem mais silencioso mas ajuda a dar conta aí da barulheira é gente então como eu disse tudo tem consequências tá você esse ventilador é tão barulhento gente o que não significa ineficiência tá muito pelo contrário ele é muito eficiente é como eu disse talvez seja até o barulho do vento é muito muito vento que ele faz né ele é você não vai conseguir realmente escutar o seu próprio telefone tocando é bom que você saiba disso você não vai conseguir escutar a campainha tocando se alguma visita chega você não vai escutar a sua própria televisão é isso mesmo na velocidade máxima na mínima não a mínima é tranquila a média também é razoável a máxima é complicada tá gente então você não vai escutar a sua própria televisão aí você fala mas o que eu vou fazer todo domingão em casa quero ver uma TVzinha é você vai ter que aumentar de 10 a 30 vezes o volume é isso mesmo 10 a 30 pontos tá eu já testei ele numa TV que eu não me lembro qual era eu tive que aumentar 10 pontos na TV vocês tem noção disso testei numa LG tive que aumentar 25 pontos 25 no controle gente pra voltar a escutar vocês estão tendo noção do barulho que esse negócio faz então é aí alguém vai falar e com uma certa razão né vai falar poxa mas se a minha esposa me chama lá pra almoçar pra jantar por exemplo se eu tô fazendo um trabalho home office alguma coisa eu não vou escutar não vai realmente e de tanto barulho que ele vai fazer daí outra pessoa dirá e também com razão mas eu já não escuto quando ela me chama de tanto barulho que tem é o meu caso aqui gente você entendeu tem que marcar a hora falar me dia 10 eu desço pra almoçar você entendeu é a realidade gente então já que você não tá escutando mesmo você entendeu gente eu não tô dizendo que essa é a melhor solução gente tá mas fica difícil né aí que solução vocês tem mudar de bairro pra um bairro silencioso fantástico um sonho né a maioria não tem essa possibilidade então fica complicado e eu não duvido nada que quando você mude fica até pior fica até pior fica até pior eu não duvido nada entendeu então é uma situação complexa né é mas como eu disse eu não estou indicando que esta seja a melhor solução não mas se você tá sendo levado à loucura com tanto barulho tá estressando tá a ponto de infartar aí acho que vale qualquer negócio né então e então tem isso daí você leva testa leva em conta testa né aí depois não vai falar ah eu fiquei surdo porque o Eduardo mandou pôr o ventilador no máximo aí você reclama com a arma não reclama comigo tá gente mas não é assim não não é não é tão alto que chegue a afetar o o o ouvido tanto que foi indicado pelo Inmetro foi aprovado pelo Inmetro né aí se você tiver problemas auditivos você reclama com o Inmetro e com a arma não tem nada a ver com isso eu não fabriquei o ventilador mas é isso aí gente mas que o que ele é barulhento ah se é na velocidade máxima nossa na mínima não tá gente o pessoal reclama injustamente totalmente injusto da velocidade mínima dele o negócio faz um vento que até te derruba na velocidade mínima e não quer que faça barulho só que ele não é tão barulhento gente na velocidade mínima não é só na máxima a máxima realmente é é bem barulhento sim tá eu acho que todo mundo já teve algum ventiladorzinho da Múndia de 30 centímetros tá ou mesmo da Britânia né você coloca um decibelzinho a mais aí é o que esse ventilador vai fazer tá velocidade média desses ventiladores aproximadamente ele vai ficar entre a média e a mínima aí né no meio entendeu a velocidade média desses ventiladores ainda é mais dos de 30 centímetros ainda é mais barulhenta do que ele na mínima então quem está reclamando está sendo injusto com esse ventilador tá agora a pessoa bota no máximo faz um vento danado derruba toalha derruba toalha de mesa o vento de tão forte que é e a pessoa quer barulho zero que é o milagre da natureza não tem eu também quero mas ainda não tem isso já que não temos vamos aproveitar o barulho mas não é o certo a se fazer né gente eu estou contando o que aconteceu comigo entendeu hoje foi tanto barulho de tantos lugares no bairro que eu comecei a ficar tonto deu até dor de cabeça gente é dá dor de cabeça sim é poluição sonora gente eu não pesquisei no google mas deve ter bastante explicação sobre a poluição sonora né então é uma situação complexa gente você troca um barulho pelo outro não é o certo a se fazer não é mesmo tá mas né peraí gente deixa eu ver se eu tenho mais dois minutinhos aí só antes de encher o cartão da câmera deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui a que que é poluição sonora vamos ver se eu não falei besteira vamos ver poluição sonora poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta sim a saúde física e mental da população e o alto nível de decibéis provocado pelo barulho constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental a poluição sonora a poluição sonora é considerada crime ambiental podendo resultar em multa e em cadeia de um a quatro anos é precisava explicar isso para os vizinhos aqui né mas tudo bem entendeu gente então é isso aí prejudica a saúde sim gente não falei errado não vocês entenderam mas então é isso aí gente é o ventilador se você vai fazer a coisa você vai realmente usar o ventilador para parar um pouco do barulho de fora fugir um pouco do barulho de fora se você acha essa solução legal eu não acho legal tá gente eu não acho legal mas eu fiz eu fiz mesmo começou a tocar umas músicas esquisitas umas coisas aí que eu não gosto entendeu parecia é é quando toca música bonita você gosta né mas umas músicas meio esquisitas sabe falando palavrão não sei o que achei muito esquisito né e daí eu falei bom mas tem tem todo final de semana é que eu sempre acho esquisito a pessoa bota uma música um monte de música falando palavrão e você fala pô mas isso não é música tá xingando a pessoa mas tudo bem cada um tem seu gosto só que eu acho que você deve escutar ele a música baixinho no seu fone de ouvido né e não pro bairro inteiro escutar ainda mais palavrão né gente pelo amor de Deus que que exemplo que tá se dando que educação que tá se se ajudando a fazer esse país ensinando todo mundo a falar palavrão eu não acho isso certo não e não tenho nenhuma vergonha em falar porque não é certo tá dessa maneira é que se deseduca um país e o país está em terceiro mundo né e não vai pra frente né e pode ter certeza que a educação colabora pra isso entendeu mas se você vai fazer isso realmente optar por isso botar o som no ventilador ar no silêncio e força de 40 cm é totalmente indicado pra isso tô rindo pra não chorar o de 30 cm se não que ele é mais silencioso tá gente vou repetir ar no silêncio e força de 40 cm é encontrado nas melhores lojas do Brasil entendeu ele é um ótimo ventilador e a velocidade mínima dele não não é barulhenta não do jeito que se escuta por aí tá quem fala isso não teve ventilador né teve um uma brisinha só o ventilador não fazia vento então é óbvio que a pessoa se espanta né mas ele é silencioso sim na velocidade mínima agora a máxima dele realmente é bastante barulhenta até pelo nível de vento que ele faz né mas então é isso aí amigos deixa um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado do ventiladores em receber todas as notificações do canal para receber novos vídeos se você gostou do vídeo compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook então é isso aí amigos e até mais repito não é a solução ideal tá não é a solução ideal mas às vezes pode realmente ajudar se a pessoa está ficando irritada alguma coisa assim às vezes pode ajudar né o ideal é não ficar irritado fazer qualquer coisa para não ficar irritado gente irritação acaba com a saúde então é isso aí amigos e até mais